Olá, eu sou o repórter Newton Santos, sejam bem-vindos ao canal NBS. Não esqueça de curtir, de comentar e, é claro, compartilhar. E também, é claro, ao final, se inscreva em nosso canal e aperte o sininho. Você estará recebendo notificações de novos conteúdos. Conto com você. E vamos para os fatos e opiniões de hoje. Alguns políticos costumam desafiar a ciência. Depois, algumas pessoas acabam comprando a ideia do político e desacreditando da ciência e também dos ambientalistas. O fato é que, diante de tudo isso, chegam as doenças, as infecções, vêm também as corrupções e, é claro, também as eleições. Uns dizem, fique em casa. Outros dizem, sai de casa, senão você vai passar fome. E aí, quem está ou estava certo? Antes de qualquer questionamento, não estamos aqui para defender A ou B. E defender, sim, a ciência e a natureza. Até porque a natureza, que é dono de tudo isso aqui, ela que é dono de você quando nasce, de você quando vive e do seu pó quando você morre. Ela simplesmente está te emprestando tudo, até esse ar que você respira. Quando a natureza cobra, ela não pergunta para você se você é bolsonarista, se você é nulista, se você é moro, se você é ciro, se você é tebete, se você é seja lá quem for. Ela não pergunta. Ela não pergunta se você é rico, se você é pobre, qual a sua sexualidade. Ela não pergunta nada disso. Ela simplesmente cobra o que é dela. Ela simplesmente diz, você mexeu no que é meu. Quem estava dentro de casa, não conseguiu salvar absolutamente nada. Quem estava fora de casa, não deu tempo de voltar para casa para salvar o que tinha. E aí? Neste caso, algum político teve a coragem de enfrentar a televisão e dizer, olha, a culpa é nossa, nós que não investimos em infraestrutura para cuidar do meio ambiente? Os cientistas, assim como os ambientalistas, eles não cobram. Eles alertam aos políticos que têm o poder de cuidar da nossa natureza, investir no meio ambiente e alertam a humanidade de poder preservar e cuidar da natureza. Os ambientalistas dizem, olha, separe o lixo orgânico do lixo reciclável. Eles pedem para que o poder público alerte a população e faça a sua parte dando essa condição para que a população também possa fazer essa separação, essa preservação do meio ambiente. Nada disso acontece. Agora, a pandemia também ameaça o meio ambiente. As máscaras, as luvas, os lixos hospitalares estão indo para os oceanos, matando os nossos peixes. Uma recente matéria pela BBC News mostra uma triste tragédia com o nosso meio ambiente, ocasionada pela pandemia. Estamos enfrentando o coronavírus e todas essas máscaras estão agora aparecendo nas praias. Máscaras e luvas usadas estão acabando nos oceanos. Lixo hospitalar está sendo visto ao redor do mundo. Eis que a pandemia do coronavírus começou. Aconteceu em fevereiro. Foi numa praia longíqua. Não ficava perto da cidade e, desde então, evidentemente, fomos a outras praias mais perto da cidade. E temos encontrado mais máscara. Hoje é 1º de junho, em Hong Kong. Vim à praia e ainda encontro muitas máscaras por aqui. Havia muito equipamento de proteção individual, EPI, no litoral. Parei de contar. Havia em torno de 15, mas vários outros podiam ser observados à distância. Ambientalistas alertam que a pandemia de covid-19 poderia levar a um aumento à poluição dos oceanos. É importante entender que já enfrentamos uma crise tremendamente grave antes da pandemia começar, em relação ao lixo plástico nos oceanos. E agora temos a pandemia global. No ritmo atual, estamos descartando 129 bilhões de máscaras no meio ambiente por mês. São 65 bilhões de luvas plásticas todo mês. Uma parcela significativa delas é descartada inadequadamente e acaba nos oceanos. O que você pode fazer? A luva ou máscara que você tira e casualmente descarta, o que você acredita ser importante para a sua segurança, pode facilmente ser a luva ou a máscara que mata uma baleia. E para você que acompanhou essas imagens, preste muita atenção. Você que coloca o lixo na calçada todos os dias para que o lixeiro carregue, faça um favor aos catadores, separe o lixo orgânico do lixo reciclável. E você até os acusa, né, de poder rasgar esse lixo e deixar toda suja a sua calçada. Esses catadores, eles, na sua grande maioria, eles estão fazendo um favor para o nosso meio ambiente, separando o reciclado para tirar o seu próprio sustento. Então, quando você colocar o lixo na sua calçada, faça pelo menos isso. Separe os reciclados do lixo orgânico, para que ele não rasgue o seu saco de lixo e ajude a fazer aquilo que você, de repente, não faz. Separar o lixo orgânico do lixo reciclado. Ajude o nosso meio ambiente. Acredite, acredite em você, acredite na mãe natureza, acredite no seu próximo e não no político. Ele só é um funcionário seu. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e também compartilhar, é claro, se inscrever em nosso canal, aperte o sininho, para que a gente possa trazer mais fatos e opiniões. Um forte abraço e seu amigo repórter Nilton Sainz.